e aí e aí e aí ó pessoal isso aqui ó é um pé de goiaba que já foi plantado aqui já ó e ele tá no porte grande já tá produzindo bastante igual para os passarinhos tô vendo tudo aqui ó ó passarinho já estão comendo bastante tá produzindo bastante goiaba e hoje voltei aqui ó ó e aqui ó tá meio escuro não sei se vai dar para você ver aí ó aqui eu plantei um pé de jaca ó pé de jaca e um pé de manga daquela manga eles falam a teta de moça igual a parecida com a manga espada e aí eu coloco esses dois pedaços de forro pvc aqui ó a pessoa que vinha aqui outra pessoa que vinha aqui é ele vai ver que isso aqui tá identificando alguma coisa que foi plantado e aí ele não vai cortar caso talvez ele não veja né esteja pequeno colunhão acaba tampando aqui ele vai ver que foi alguém que plantou esse aqui ó e rezar também para outras pessoas que vêm aqui ó e a pescar jogar um pouquinho de água aqui também ó e aí ele acaba crescendo melhor aí plantei aqui ó esse pé de goiaba aqui tá vendo ele foi plantado tá produzindo bastante já agora espero que o pé de manga com o pé de jaca ali ele cresça e produza bastante também beleza pessoal forte abraço e até lá e pessoal sei que gosta também de beira de rio lagoa rio replante também plante algumas muda na beira do rio que para bicho passarinho ou para o próprio ser humano que for pescar ali também ele vai colher bastante fruta fruta ali ó beleza forte abraço pessoal e aí